Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lenin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Senhores vereadores, senhoras vereadoras Na segunda-feira passada, na minha manifestação Eu falei aqui sobre as igrejas Sobre a relevância da igreja Junto aos problemas hoje da nossa comunidade Do nosso povo de Maria Geral no Brasil E a reflexão foi muito positiva As pessoas me ligando e falando sobre o assunto Porque acham que realmente o caminho do mundo Vai passar pelas igrejas, pelas orações Então quero hoje aproveitar para ratificar Porque da segunda-feira até hoje Aconteceram muitas coisas no mundo Ruins, em termos de Principalmente de guerras que tem acontecido no mundo Não é, Régio? Tem acontecido coisas terríveis Lá principalmente no velho mundo Entre Israel e Palestina Uma guerra que vem desde o tempo do nascimento de Cristo E vem se estendendo então ao longo do tempo Com mortes violentas Principalmente das crianças Que nem nada tem a ver com isso Mortes violentas acontecendo E todos, vários países do mundo hoje Estão em guerras Estão em guerras Das suas regiões E o mundo vem cada vez mais piorando essa situação Por isso que Essa reflexão que eu faço sempre aqui De nos voltarmos para dentro de nós Cada vez mais Para nos darmos bem Nos compreendermos Nos amarmos É algo que precisa ser pregado E eu quero não passar Por essa vida Com o vereador De não pregar isto Que é a paz entre as pessoas A paz no mundo E principalmente Nós estamos ligados a Deus Que é Que nos orienta na nossa vida Por isso quero Sempre que puder Eu vou estar aqui pregando isto Não demagogicamente E sim Porque vai passar Eu vou passar Desde a presidência Vou passar de vereador Vou continuar a minha vida normal E quero deixar esse legado Então Enquanto presidente De transmitir Alguma coisa Para as pessoas de bom Que se entrem Para dentro de si Que façam suas reflexões Do que está acontecendo Nesse mundo A tristeza Que vem acontecendo Tivemos um terremoto Na Índia Agora Com morte Em torno de 300 pessoas Na Índia Então as coisas Vêm acontecendo No mundo inteiro Que vem mostrando Que as pessoas Têm que se unir em mais Porque isto aqui É apenas uma passagem E nós temos Temos que estar preparados Para a eternidade Não podemos fugir disto Devemos pregar mais isto Eu acho que todas as pessoas Deveriam estar mais ligadas Nesse assunto espiritual Porque nós estamos aqui É uma passagem De corpo Eu tenho visto aí Pessoas doentes Cada vez mais câncer Tomando conta das pessoas Do dia a dia Do Malbino Veulado A gente sabe disso Porque diariamente Levando para o hospital Pessoas fazerem quimioterapia E essa é a realidade Do mundo Então vamos voltar Para a espiritualidade Quero dizer que a Câmara de Vereadores Está devolvendo amanhã 200 mil reais Para o município de Taquara Para o executivo Em função da poupança Dos vereadores Onde desses 200 mil Estão A Larpa Gilha 50 mil Larpa Gilha Também Em torno de 50 mil Que vai ser revertido Para a creche E a nova isolada Para a reforma Já que as crianças Estão na chuva Quando chovem E também Mais 10 mil Para a secretaria Da centro social O secretário Bete Motti Está nesse estande De 10 mil reais Vai ser devolvido E o restante Em torno de 100 mil reais Será devolvido Para a saúde De Taquara Porque o nosso Posto 24 horas E o vereador Nelson Já repassou Quando eu fui presidente E eu não havia repassado E agora Há uma necessidade Premente De que se ajude O executivo A melhorar A condição Do posto 24 horas Hoje o dinheiro Que ali investido Mensalmente É em torno de 700 mil Por mês Que vai apenas Para o posto 24 horas Por isso Eu quero também Passar esse dinheiro Para a saúde Hoje em conversa Com o secretário Pois não Nelson Pode falar O senhor aproveita E peça Para o prefeito Comprar remédio Porque a situação Está muito arrependida Com certeza Espero que seja Seria para comprar remédio Também Que é importante Nelson A saúde É uma coisa importante Eu falava agora Da parte espiritual Mas o corpo Tem que ser cuidado E nosso corpo É a nossa carcaça Que tem que ser bem cuidado E através Então Desse cuidado Que você tem Suas 24 horas Através dos médicos É importante Então eu quero parabenizar Para toda a sociedade Para avisar A todos os vereadores Que nós podemos então Devolver 200 mil reais Para o executivo Amanhã Será passado Isso ao executivo Isso é muito importante Para a nossa comunidade Esse dinheiro É da comunidade Esse dinheiro É da população Esse dinheiro É de poupança Dos vereadores Que não exigem Aqui as diárias Eu também não tirei Nenhuma diária Com o presidente Então Em cima disso Me parece que nós estamos Vivendo um novo momento Um momento da poupança Um momento de se apertar Sinto Para que nós possamos Então Devolver ao executivo O máximo possível Que nós possamos Devolver ao executivo Para que eles possam Então Fazer o melhor Principalmente Para a saúde da população Muito obrigado a todos Uma boa semana Fiquem com Deus